Olha que perfeição de vestido, gente. A gente tem uma lese 100% algodão com esse bordado no dourado. Olha que charme, gente. Uma golinha mais alta, tá vendo? A gente tem um detalhe que eu amei esse trabalhado dessa finalização aqui. Deu um charme super especial. Uma manguinha princess com lastex, olha, triplo aqui no barrado. A gente também tem uma finalização aqui. Ela é toda drapeadazinha. Como tem o lastex, você deixa mais ou menos bufantezinha conforme a regulagem de altura que você faz com o lastex. A gente também tem lastex largo aqui nas costas, que faz com que ele seja o corpo da gente e vista super bem. Além de ficar muito fácil pra vestir o vestido, né, gente? Ele é todo forradinho, amei o comprimento dele. Vocês viram que tem essa maria com aplicação de guipir tanto no barrado quanto na cintura. E a gente tem uma finalização ali no barrado incrível também. Eu tô apaixonada, sem falar que essa cor tá impecável. Vamos falar de lançamentos bafônicos dessa marca querida que eu amo, parceira de longa data. Menina de Fé por aqui, trazendo muitas novidades pra vocês arrasarem. Gente, as peças estão de tirar o pôlego. Vocês não têm noção do que vem por aí. E ó, gente, Menina de Fé trabalha com atacado, envia pra todo o Brasil. Tem loja física lá em Goiânia e muitos revendedores de varejo. Então, você do atacado, pode chamar nesse link do WhatsApp, que a equipe de vendas tá prontinha pra atender vocês. E você do varejo também não vai embora. Eles têm revendedores. É só chamar nesse WhatsApp também, que eles vão indicar o revendedor mais próximo. Vamos começar. Eu tô apaixonada nesse vestido. Sério, gente. Ele é muito perfeito. Quero que vocês venham bem de pertinho, porque tem uma riqueza de detalhes que vai ganhar o coração de vocês. A gente tem algumas borboletinhas bordadas aqui, que estão em alto relevo, tá vendo? E a gente tem todo um bordado riquíssimo na cor do tecido, em todo o tecido. A gente tem também uma faixa cinto bem larga, que acompanha a peça. Eu fiz um laço, você pode dar só um nó, pode jogar lá pra trás, pode fazer uma torção aqui na frente. Enfim, usar do jeito que você preferir. Tem o shape mais justinho, tá vendo, gente? E ficou muito perfeito. Eu amei, porque ele tem, olha, as marias a partir do quadril, que fazem essa abertura, vão dando mais volume, mais estrutura, e dá muita elegância pra peça. Amei o comprimento mídia, o caimento dele tá impecável, e o que dizer dessa manguinha princess, né, gente? Toda estruturada no ombro, com o detalhe das aplicações em guipir, na cor do tecido, com esse vazadinho que ficou muito rico. Um charme. Eu tô chocada com a beleza desse vestido. Olhem o movimento que ele tem, amigas, porque a gente tem um barrado todo rico, cheio de marias, de babado. A aplicação desses dois guipirs, vocês viram que eles estão na mesma cor do tecido, olha o quanto enriqueceu a peça, né? A mesma proposta da aplicação do guipir aqui na cintura, que vai, é claro, gente, dar essa afinada na cintura, e dar um glamour a mais pra peça. Tá incrível, né, gente? Aliás, detalhe é o que não falta, porque olha essa manga com o guipir aqui também, vazadinho. A gente tem o detalhe do elástico, aqui ele é bem estruturadozinho, tá vendo, gente? Tá muito gracinha. A gola tá incrível com esses babados, é uma gola quadrada, que valoriza o colo. Caimento impecável, não precisa de ajuste nenhum. Fechamento no zíper todo forrado, aquele tecido que não faz bolinha, que não amarrota, vocês vão amar. É, tubinho poderoso que vocês querem, olhem só esse, se não tá perfeito. Queria que vocês estivessem aqui pra sentir, gente, o toque desse tecido. Sabe aquele tecido que vai durar a vida? Pois é, justamente esse aqui. É muito perfeito, né? Eu tô encantada com o desenho desse floral. Amei também esse cinto que acompanha. Vocês viram que ele é encapadinho na cor do tecido e a gente tem uma fivela dourada com as iniciais da Menina de Fé. Passante pra segurar tudo no lugar. Caimento tá impecável, não precisa de ajuste nenhum. Comprimento perfeito também, a gente tem uma manga mais comprida, com tecido mais levinho. Olha esses botões, gente, se não tão encanto. Dá pra abrir e usar três quartos também, se você preferir. Tá impecável. Vamos falar de lançamentos desse parceiro querido meu, Lael Modas, por aqui. De longa data, gente. Um parceiro, assim, que eu amo indicar. Porque além de produzir as melhores t-shirts com custo-benefício, assim, ó, incrível. Que você não vai acreditar de verdade se você conferir. Ele ainda produz peças como esse lançamento impecável. Muito princess. Esse modelinho que a gente ama e que é mega tendência. Ó, vamos falar de lançamento. Então, eu tô deixando aqui na tela todos os contatos, tá bom? Do Lael pra vocês, equipe de vendas, tá prontinha pra atender nesse link do WhatsApp. Eles têm loja física no Brasil, enviam pra todo o Brasil, vendem no atacado. E tem, sim, muitos revendedores de varejo. Vamos começar. E aí, gente. E vamos combinar, amigas, bem pertinho, porque eu preciso que vocês vejam que é um linho maravilhoso. E ele tem, olha, as listas super bordadas, sabe? Ficou muito rico. E ainda tem um fio de lurex aqui no dourado, que deu um charme ainda mais especial. Botões, todos funcionais, no douradinho. E olha esse cinto, gente. Essa faixa, sempre que acompanha, que perfeição. Esse cinto, ela é toda bordada, num floral azul, que deu um contraponto muito rico aqui no vestido. A gente tem também mangas mais alongadas, com corte reto, que alonga e afina o braço. E aqui a gente tem uma amarração que é ajustável. Eu fiz um lacinho, achei que ficou super fofo. Você pode dar só um nozinho, se você preferir, tá bom? A gola tá impecável. Olha esse detalhe, gente, dessa aplicação. Que maravilhosa que tá. Tá perfeito, gente. Tem o shape mais ajustado aqui na cintura. E a partir do quadril já vai descendo no corte vazio pra ficar incrível. Tá um charme, né? Tchau. 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 Tchau.